Oi minha, hoje estou aqui pra jogar um jogo chamado, não sei, mas eu tenho que escapar da parede, então vamos lá! Peraí que eu quero ver um negócio, como é que aquele cara é tão rápido? Hum, avalanche? Avalanche, é? Quero ver. O que é que isso aqui faz? O que? O que? Não, vocês viram isso? Isso é magia negra. Eu pulei e voltei. O que? O que? Isso é magia negra. Sim, isso é magia negra. Mano, uma piscina. Uma da... Alô? Alô? Peraí, vou dar um pause aqui e já volto. Voltei pessoal, agora estava estranho, difícil de fazer as coisas e do nada anoiteceu. É bizarro. Quer saber, eu vou entrar lá. O negócio está verde de volta, que bosta. Vou entrar por aqui que é mais rápido. Mas eu quero ver um negócio. Tá, aqui tem isso. E aqui tem isso. Um, dois, dois. Um... Quê? Como eu morri, gente? Gente do céu. Como eu vou morrer, hein? Esse cara ficou tão rápido, hein? Gente, eu já volto. Eu vou tentar passar agora até o primeiro, né? Porque eu nunca consigo. Ele vai voltar. Ele vai. Ou não, né? Aproveita enquanto dá. Vou pausar pra quando... Gente, eu vou pausar pra quando eu chegar lá, ok? Então, peraí. Já volto. Gente, eu já assisti do mapa, então... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tô falando com uma pessoa. Com uma só pessoa. Que eu não vou deixar com uma pessoa. Tchau. Tchau.